Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos dar início à nossa primeira aula de Direito Constitucional relacionada agora ao Constitucionalismo, a nossa primeira matéria. Temos aí alguns tópicos que iremos tratar sobre o Constitucionalismo, o seu conceito, a sua evolução histórica, sobre o neoconstitucionalismo, sobre outras espécies de Constitucionalismo e sobre temas relacionados. Então, vamos iniciar a aula sobre Constitucionalismo. Inicialmente, sobre o seu conceito. O conceito de Constitucionalismo pode ser dividido em dois tipos, sentido amplo e sentido estrito. No sentido amplo, o Constitucionalismo é basicamente tratar sobre a existência de uma Constituição para um Estado, o próprio ato de ter uma Constituição. Esse sentido amplo não é mais utilizado pela doutrina como sinônimo de Constitucionalismo, porém, é bom ser ressaltado aqui para haver essa diferenciação. O sentido estrito é o sentido mais utilizado atualmente. O sentido estrito é basicamente dizer que o Constitucionalismo é um movimento social, um movimento político que visa uma garantia de direitos e a limitação de poderes que devem existir em relação ao Estado. Então, basicamente, Constitucionalismo visa buscar garantir direitos e limitar o poder do Estado. Então, temos termos associados que são basicamente a garantia de direitos, um governo limitado, separação de poderes. Enfim, o Constitucionalismo tem inicialmente essa pretensão de reduzir e limitar o poder do Estado para que não ocorra abusos, já que o Estado tem um poder realmente grande em relação aos indivíduos e à sociedade em geral. Então, o Constitucionalismo tem esse objetivo, trazer uma Constituição e que essa Constituição limite os poderes e garanta os direitos. Temos aí a evolução histórica do Constitucionalismo. Existem três tipos de Constitucionalismos ao longo da história. O Constitucionalismo antigo, o Constitucionalismo clássico e o Constitucionalismo contemporâneo. Quanto ao Constitucionalismo antigo, temos Hebreus, a Grécia, Roma e a Inglaterra que devem ser ressaltados aqui. Muitos estudiosos colocam que o Constitucionalismo se iniciou basicamente com os primeiros elementos que foram apresentados nos povos, especialmente os hebreus. Porque já ocorria, de certa forma, um controle do poder do Estado, do poder dos soberanos em relação àquilo que era escrito nas Escrituras, no Antigo Testamento, a Bíblia e tudo mais. Então, o poder já era controlado pelas Escrituras, pelas regras já pré-estabelecidas. Por isso, seria aí um início do Constitucionalismo ou início do controle de Constitucionalidade. Além disso, na Grécia já temos a noção de democracia, de participação das decisões últimas do Estado e do poder pelos cidadãos. Então, temos aí essa noção de democracia na Grécia. Enquanto que em Roma temos a noção de legalidade, a noção também da liberdade e tudo mais. Mas é importante chamar a atenção para a Inglaterra no período medieval, onde eles substituem o chamado Rule of Man, o governo dos homens, pelo Rule of Law, o governo das leis. Na Inglaterra foi instituída a chamada Carta Magna, de 1215, onde o rei João Sem Terra se limitou, como soberano, a seguir um documento escrito, que é a chamada Carta Magna, que eu já mencionei. E essa Carta Magna estabelecia limites ao poder estatal. Então, por isso, na Inglaterra ocorreu todo esse movimento de limitação do poder arbitrário e de uma certa igualdade dos cidadãos ingleses perante a lei. Então, esse é o Constitucionalismo antigo. São vários momentos da história que foram dando elementos que compõem, formaram o Constitucionalismo clássico propriamente. Então, com a formação do Constitucionalismo clássico, nós temos aqui características, marcos históricos e fases do Estado dentro do Constitucionalismo clássico. Características do Constitucionalismo clássico. A Constituição é escrita, formal, rígida e tem a noção de supremacia da Constituição. Escrita porque a Constituição tem que estar estabelecida em um documento escrito para que não ocorra más noções ou contrariedade em relação a ela. Então, ela tem que estar escrita para ter uma certa objetividade. Enquanto que tem que ser formal, o que passa por um processo legislativo, passa por uma série de ritos que fazem com que aquele tipo de norma seja considerada propriamente constitucional. Além disso, uma característica é que ela é rígida, no sentido de que a Constituição passa por um processo mais dificultoso de alteração em seu texto e tudo mais. Ainda a ideia de supremacia da Constituição. A supremacia da Constituição diz que, basicamente, a Constituição impera e traz ordem ao sistema jurídico. Além disso, ela trata de todas as regras relacionadas ao poder, estabelecendo quem deve exercer o poder, como deve exercer o poder e como chegar a esse poder, etc. Então, a Constituição é suprema em relação às outras normas e em relação aos próprios poderes do Estado. Então, essas são as características do constitucionalismo clássico. Marcos históricos. Os marcos históricos são, basicamente, dois. A Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e a Constituição da França, de 1791. A Constituição dos Estados Unidos é fruto da revolta, ou seja, da reforma que os cidadãos dos Estados Unidos fizeram em relação à Inglaterra. Eles proclamaram a sua própria independência após uma série de conflitos e, em 1787, instituíram a sua própria Constituição. Essa Constituição dos Estados Unidos tem como características a supremacia constitucional, a garantia jurisdicional, o sistema presidencialista e a forma federativa de Estado. A supremacia constitucional, basicamente, dizer que a Constituição está acima dos poderes e ela exerce todo o controle em relação a questões de normas e organização do próprio Estado e de seus poderes. Como eu já mencionei, uma das características do constitucionalismo clássico. Além disso, ocorre a garantia jurisdicional. Cabe ao judiciário defender a aplicação das normas e, especialmente, a aplicação da Constituição em todos os casos concretos e tudo mais. Sistema presidencialista. De tempos em tempos, o povo escolhe aquele que irá ser o representante e o gerente, basicamente, do Estado, substituindo a figura do rei, que não é eleito propriamente. Existe ainda a forma federativa de Estado, que é um novo sistema em relação à forma federativa de Estado. Nessa forma federativa, existem vários Estados que se uniram e formam a federação. Eles têm uma certa autonomia, uma certa possibilidade de fazer suas próprias leis. Porém, se submetem a um poder central que organiza e gerencia todo o Estado. Então, basicamente, essa é a Constituição dos Estados Unidos de 1787. Existe ainda a Constituição da França. A Constituição da França tem três características que são importantes de serem ressaltadas. A Constituição da França surgiu fruto da Revolução Francesa e foi instituída em 1791. A Constituição é prolixa, estabelece a ideia de poder constituinte e ainda tem a separação de poderes com mais ênfase. A Constituição era prolixa porque ela trata de vários temas e ela trata de mais detalhes. Ela não é tão principiológica como a Constituição dos Estados Unidos. Além disso, a questão do poder constituinte estabelece a ideia de que todo poder emana do povo. E o poder do povo é que é a fonte originária de tudo mais. E nisso traz a ideia de poder constituinte originário, aquela força que proporcionou a Constituição e constituinte derivado, aquela que gerou as consequências, que é consequência do poder constituinte originário. Iremos tratar sobre isso em outros vídeos e outras oportunidades aqui no canal. A separação de poderes foi colocada com mais ênfase na Constituição da França, especialmente em relação à independência e à autonomia própria de cada poder por si próprio, para que cada um deles, sendo independentes e separados, pudessem ter um certo controle e uma redução dos poderes e tudo mais. Então, há um limite em relação aos poderes com a separação dos próprios poderes mesmo. Essa é a Constituição da França, também marco do constitucionalismo moderno. Então, são os dois marcos na Constituição dos Estados Unidos e a Constituição da França. Fases do Estado. Existem duas fases do Estado em relação ao constitucionalismo clássico. O Estado liberal e o Estado social. O Estado liberal é caracterizado basicamente por ser abstencionista, tratar sobre direitos fundamentais e ter uma limitação do soberano, tratar sobre o princípio da legalidade e os direitos da primeira geração. O Estado liberal é abstencionista porque ele é um Estado mínimo, ele se abstém de atuar em relação aos cidadãos. Simplesmente ele se abstém para que ocorra a liberdade econômica, a liberdade privada e as suas atuações. Então, o Estado não tem o objetivo de intervir, ele apenas atua em âmbitos que são altamente necessários para a organização da sociedade. Além disso, o Estado de direito ou Estado liberal tem como fundamentos os seus direitos fundamentais, especialmente a liberdade e a propriedade. Cabe ao Estado garantir os direitos mínimos e fundamentais do indivíduo, a sua liberdade, a vida, a propriedade, etc. Além disso, há uma limitação do soberano. É estabelecido que ninguém está acima da lei, nem mesmo o soberano, ao contrário do antigo regime que estipulava que o soberano era isento da aplicação da lei e tudo mais. Além disso, há a ideia do princípio da legalidade. A atividade da administração pública, do Estado em geral, ela tem que ser sempre submetida à análise e tem que ser sempre autorizada pela lei propriamente. Então, por isso o princípio da legalidade. É certo também colocar aqui a noção dos direitos de primeira geração. Os direitos de primeira geração são basicamente os valores relacionados à liberdade. São os direitos civis e os direitos políticos. Os direitos civis são aqueles, por exemplo, a vida, a liberdade, a igualdade, a propriedade, enquanto que os direitos políticos estão relacionados à participação do indivíduo na vida do Estado, nas eleições, nos encontros públicos, etc. É importante dizer que essa ideia de geração dos direitos, muitos estudiosos colocam como dimensão o termo certo, porque basicamente os direitos são cumulativos e não excludentes, como ocorre nas gerações. Então, seria considerado como direitos de primeira geração. Uma melhor expressão aí. Então, esse é o Estado liberal, o Estado abstencionista, enquanto que há também o Estado social. O Estado social, ele já é intervencionista. Ele tem um papel maior na economia e visa a garantia do bem-estar social. O Estado social, ele surge basicamente diante das desigualdades que o Estado liberal, ele não se adequava à própria realidade, né? E não atuava para medir aí e tentar reduzir essas desigualdades sociais. Então, surge a necessidade de se mudar o Estado propriamente, para que ele atue nos campos sociais e econômicos. Então, o Estado social, além de garantir os direitos civis e garantir os direitos políticos, agora ele passa também a atuar para que ocorram e para que tenha os direitos sociais e econômicos. Então, o Estado social de direito, ou seja, ele surge com a Constituição mexicana de 1917 e a Constituição alemã de 1919 como expoentes. As características já mencionadas, intervencionista, o Estado atua em questões sociais e econômicas, por exemplo, plano de saúde, ele vai atuar no âmbito da saúde, atuar na educação, atuar em relações trabalhistas, atuar na economia. E disso vem o próprio papel do Estado na economia. O papel do Estado, ele decide na produção e distribuição de bens essenciais ao próprio Estado e à própria sociedade. Então, há uma intervenção também no âmbito da economia. Além disso, a garantia do bem-estar social. A garantia do bem-estar social, o mínimo existencial, para que aquele cidadão, ele possa ter aí a dignidade suficiente para coexistir e viver na sociedade. Então, deve haver aí esse mínimo existencial. É importante dizer que o Estado social não pode ser confundido com o Estado socialista. O Estado socialista, ele não tem relação com o capitalismo. O Estado social, ele coexiste com a ideia do capitalismo. Então, o Estado social está vinculado ao capitalismo, enquanto que o Estado socialista é um outro tipo de Estado, propriamente, que não está relacionado ao capitalismo. Temos a questão ainda dos direitos da segunda geração. Os direitos da segunda geração, eles são valores relacionados à própria igualdade. Não igualdade perante a lei ou uma igualdade objetiva. Agora, se trata de uma igualdade material. É uma igualdade em que o Estado tem que atuar para que as partes se equivalam em termos de direitos. Temos aí, dentro dessa noção de direitos de segunda geração, os direitos coletivos, os direitos sociais, direitos econômicos, culturais. Exigem aí uma ação do Estado, uma prestação positiva, para que esses direitos sejam garantidos. E, propriamente, temos aí, propriamente, esses direitos. Então, temos o Estado social, que é um Estado intervencionista e exerce seus papéis na economia e na intervenção em relação a garantir os direitos do cidadão. Então, esses dois Estados, Estado liberal e Estado social, estão relacionados ao constitucionalismo clássico. Agora, passamos ao constitucionalismo contemporâneo, que é o mais recente e que comporta aí algumas características que devemos ressaltar. Primeiramente, trata de Estado democrático de direito. Vimos que existe o Estado liberal e o Estado social. O Estado democrático de direito, ele reúne tanto o Estado liberal quanto o Estado social e agora agrega novas noções. Existe, primeiramente, o princípio da soberania popular. O Estado, ele serve e segue as normas elaboradas pelos representantes do povo. Então, por isso, é um Estado democrático, onde há uma participação maior e efetiva do povo. Existem as próprias características do Estado democrático de direito. A busca de efetividade dos direitos, o limite ao legislativo e a democracia substancial. Existe uma preocupação do Estado de efetivar os direitos fundamentais, de realmente garantir e cumprir esses direitos assegurados aí na própria Constituição. Além disso, há uma limitação do poder legislativo em seu aspecto formal e material. O limite formal do legislativo é o processo, o próprio processo de elaboração, que a Constituição tem que prever como essas normas vão ser formadas através, propriamente, desse limite estabelecido pela Constituição. Enquanto que o limite material, ele trata em relação ao conteúdo. O limite material, ele vai estipular aí quais são as normas que podem ser alteradas, quais são as normas que não devem, etc. Além disso, há noção de democracia substancial, onde trata aí da proteção dos direitos das minorias. A democracia não se trata propriamente da supremacia da maioria em relação à minoria. Se trata agora de uma participação maior das minorias também nessas decisões. Então, por isso, democracia substancial. Então, esse é o Estado democrático de direito estabelecido aí dentro do constitucionalismo contemporâneo. Temos ainda os direitos de terceira geração e os direitos de quarta geração, que devem ser ressaltados aqui no constitucionalismo contemporâneo. Os direitos de terceira geração, eles são valores relacionados à fraternidade. São os direitos transindividuais, propriamente ditos, relacionados à autodeterminação dos povos, o progresso ou desenvolvimento, o direito ao meio ambiente, direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade, direito à comunicação. Esses direitos de terceira geração são valores transindividuais, ou seja, se uma vez violados, eles acarretam aí na inviabilidade todos os demais direitos, tanto os direitos da primeira geração, quanto os direitos da segunda geração. Temos ainda a questão dos direitos da quarta geração. Essa classificação é estabelecida por Paulo Bonavides. Temos aí os valores da pluralidade, são os direitos relacionados às minorias. Direito à democracia, que não mais se resume à vontade das maiorias, mas também de todos aqueles que participam ali, propriamente, em relação às decisões do poder. Temos o direito à informação, onde já temos aí questões relacionadas à internet, à própria facilidade de comunicação, e nisso resulta o direito a informar, o direito de se informar, o direito de ser informado propriamente. Temos ainda, também, dentro desses direitos de quarta geração, a ideia de pluralismo político, onde há um termo amplo, que abrange não apenas a questão do pluralismo político partidário, mas também o pluralismo religioso, cultural, ético e tudo mais. Existem ainda os direitos de quinta geração, que, segundo Paulo Bonavides, se resume ao direito à paz, segundo esse autor aí. Então, temos aí o constitucionalismo contemporâneo, que é o mais recente. Então, é a evolução histórica, o constitucionalismo antigo, o constitucionalismo clássico, o constitucionalismo contemporâneo. Agora, trataremos especificamente do neoconstitucionalismo. O que é neoconstitucionalismo? Tratamos do seu conceito. O neoconstitucionalismo é um movimento teórico que visa refundar as bases do direito constitucional. Então, por isso, é o neoconstitucionalismo. Ele trata aí de vários fatores que poderão ser alterados, que devem ser alterados, com visa aí esses aspectos teóricos. Então, temos as características do neoconstitucionalismo. Basicamente são normatividade da Constituição, rematerialização das Constituições, centralidade da Constituição e direitos fundamentais, fortalecimento do poder judiciário e filtragem constitucional. Em relação à normatividade da Constituição, temos aí que ocorre a força normativa da Constituição tratada com Conrad Hess em relação ao texto constitucional que dita que ela é uma norma. Nisso, tratando a fonte, tratando a Constituição como uma norma, é basicamente dizer que essa norma jurídica é imperativa e superior, ou seja, deve ser obedecida como uma regra e não mais como uma série de princípios. Apesar disso, a Constituição trata aí em relação à norma, como eu já ressaltei. E essa norma é dividida em regras e princípios. As regras são de aplicações concretas, são de aplicações objetivas, ou seja, há uma subsunção. Enquanto que as normas são principiológicas, tratam de princípios também, ou seja, os princípios têm ponderação em relação à sua aplicação. Então, norma se divide em regras e princípios. Enquanto nas regras se aplica a subsunção, o princípio é a ponderação. No neoconstitucionalismo, ocorre uma maior ponderação do que subsunção. Existe uma crítica em relação ao neoconstitucionalismo nesse aspecto sobre o pan-principiologismo, ou seja, se só se aplicar os princípios, irá só se basear em princípios e causar uma insegurança jurídica se não se observarem regras objetivas. Existe também, como característica do neoconstitucionalismo, a rematerialização das Constituições. O que significa isso? Basicamente dizer que ocorre uma ampliação dos direitos fundamentais no neoconstitucionalismo. Novos conteúdos se ampliam, esses direitos fundamentais, e a Constituição se torna maior garantidora desses direitos. Em relação à centralidade da Constituição e dos direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana passa a ser um valor supremo da Constituição, um dos valores mais fundamentais e importantes da dignidade da pessoa humana, e ocorre também a substituição dos códigos pela Constituição. Antes da Constituição, dentro desse aspecto do neoconstitucionalismo, os códigos e as leis eram o centro, basicamente, do ordenamento jurídico em termos de aplicação. Agora a Constituição passa a ser o centro do sistema. Nisso ocorre também a própria interpretação constitucional. A Constituição se torna a base para a interpretação do direito. E nisso os métodos de interpretação são alterados. Os métodos antigos de interpretação são modificados e substituídos. Ocorre, por exemplo, os postulados de interpretação. Uma aplicação direta da Constituição pelo juiz. O juiz pode agora aplicar a Constituição de forma direta. Existe também a aplicação indireta negativa, onde se aplica basicamente a lei compatível com a Constituição. E ainda a aplicação indireta finalística, onde a lei é aplicada conforme a Constituição. Existe também a ideia de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, onde os direitos fundamentais são aplicados às relações privadas entre particulares. Existe também a característica de fortalecimento do poder judiciário. Com esse fortalecimento do poder judiciário, temos as ideias de ativismo judicial e a judicialização das relações políticas e sociais. O ativismo judicial trata de uma participação mais ampla do poder judiciário nas questões concretas em relação aos direitos fundamentais. O judiciário passa a atuar a uma aplicação maior desses direitos fundamentais. Enquanto que na judicialização das relações políticas e sociais, o poder judiciário passa a atuar em relação a questões que são importantes tanto socialmente quanto politicamente. E nisso o judiciário está relacionado ao ativismo judicial também. O judiciário passa a atuar em questões que em princípio ele não atuaria, como por exemplo, relações homoafetivas, tratar sobre questões de relações sociais, tratar sobre direitos que são, em geral, políticos e tudo mais. Questões de saúde, aplicação, possibilidade de remédios sem uma lei prévia, propriamente. Enfim, temos aí o fortalecimento do poder judiciário como alguém que estaria mais à frente junto com o ativismo judicial. Existe também a noção de filtragem constitucional como característica do neoconstitucionalismo. A filtragem constitucional basicamente é dizer que ocorre uma constitucionalização da ordem jurídica. Basicamente tudo está sendo feito sobre a luz da Constituição. Agora as normas passam a obedecer essas normas constitucionais e tudo aquilo que está relacionado à ordem jurídica tem que passar por essa filtragem. Por exemplo, o Código Civil agora passa sempre por uma análise prévia da Constituição em relação ao direito civil. As disciplinas passam a usar a Constituição como fonte primordial em termos de aplicação propriamente. Então são essas características do neoconstitucionalismo. Temos ainda os marcos em relação ao neoconstitucionalismo. Existe o marco histórico, o marco filosófico e o marco teórico. O marco histórico basicamente o neoconstitucionalismo surge com as reformas políticas na Europa, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. No Brasil surgiu com a Constituição de 88. Então esse é o marco histórico após as Constituições e após a Segunda Guerra Mundial. Então temos aí uma nova forma de neoconstitucionalismo. Temos ainda como marco filosófico o pós-positivismo, a reaproximação do direito imoral e a centralidade dos direitos fundamentais. No regime anterior, no constitucionalismo contemporâneo, moderno, pode-se dizer que o pós-positivismo não era aplicado. O que era aplicado era o próprio positivismo. A lei seria uma forma mais objetiva, seria aplicada e propriamente a Constituição não teria aí tanta amplitude. Por isso com o pós-positivismo há uma aproximação, reaproximação do direito e da moral. No positivismo, o direito e a moral eram um pouco não vinculados, eles eram diferenciados. E além disso, ocorre a centralidade dos direitos fundamentais. esses são os centros filosóficos do neoconstitucionalismo, o pós-positivismo, a nova forma de entender o direito sobre uma ótica filosófica. Existe ainda um marco teórico, o reconhecimento da força normativa constitucional, a expansão da jurisdição constitucional e a nova dogmática da interpretação constitucional. ou seja, a constituição passa a ser reconhecida como força normativa, ela tem força de norma, terá aplicabilidade e como forma, como norma propriamente. E tendo esse reconhecimento, aí temos como marco teórico. Além disso, a expansão da jurisdição constitucional, o poder judiciário, ele atua de forma mais ampla, como já visto, com o ativismo judicial, com a judicialização das relações políticas e sociais. A nova dogmática da interpretação constitucional, os métodos anteriores de interpretação passam a ser abandonados e a partir de agora ocorrem novas formas de se interpretar a constituição. Então são esses os marcos teóricos relacionados ao neoconstitucionalismo. Agora tratamos de outro tema relacionado a outras espécies de constitucionalismos. Basicamente temos o constitucionalismo termodoriano, constitucionalismo global, constitucionalismo do futuro e novo constitucionalismo latino-americano. O constitucionalismo do futuro é um termo colocado por José Roberto Dromi. Basicamente ele diz que as constituições têm que ter uma noção de verdade, solidariedade, consenso, participação, continuidade, integração, universalização. Esse constitucionalismo do futuro basicamente diz que a constituição tem que trazer a noção de verdade sem promessas irrealizáveis. Tem que ter um tom de cumprimento, de consenso, de participação dessas normas, propriamente dessa aplicação dessas normas. Temos também o constitucionalismo vic ou termo-midoriano. Nesse constitucionalismo termo-midoriano temos a ideia de transições constitucionais sem que haja revoluções como visto as constituições anteriores foram resultado de processos de revoluções e de reformas e tudo mais. Agora com o constitucionalismo termo-midoriano não há essa necessidade de revoluções para que ocorra transições constitucionais. A parte dos próprios regimes políticos de uma forma gradual, uma mudança gradual. É o constitucionalismo gradual, propriamente. Temos ainda a ideia de constitucionalismo global. O constitucionalismo global trata do fortalecimento do sistema jurídico político internacional. Ocorre uma primazia do direito internacional em relação ao direito nacional. Os direitos internacionais são valorizados porque são considerados como valores e normas universais esses direitos internacionais. Por isso seriam superiores em relação aos direitos nacionais. Ocorre também uma elevação da dignidade da pessoa humana. Assim como no neoconstitucionalismo a dignidade da pessoa humana passa a ser fonte central e de suma importância. Não ocorre, portanto, uma limitação a essa dignidade da pessoa humana pelas leis nacionais e sim garantida pelo sistema de direito internacional propriamente. Temos ainda a relação ao novo constitucionalismo latino-americano. Esse novo constitucionalismo latino-americano tem como origem a constituição do Equador e da Bolívia. Basicamente, ele visa trazer uma relativa autonomia dos povos originários. No caso do Equador e da Bolívia, esses povos originários eram os indígenas. Nascem, as ideias em relação a estados plurinacionais, onde há mais de uma nação dentro do próprio estado, mais de uma nação reconhecida e um único estado. Então, esses são os tipos de constitucionalismo que devem ser ressaltados. Temos ainda temas relacionados ao constitucionalismo, que é a doutrina da efetividade, o patriotismo constitucional e a panconstitucionalização. A doutrina da efetividade basicamente visa aplicar diretamente as normas constitucionais é o caso concreto. Essa doutrina foi importante para que o neoconstitucionalismo surgisse no Brasil, a ideia de efetividade das normas constitucionais. Existe a ideia do patriotismo constitucional. O patriotismo constitucional surge basicamente com uma busca de reconhecimento de um constitucionalismo intercultural, reconhecimento de uma diversidade cultural e conciliação de práticas culturais. O patriotismo constitucional põe-se em uma ideia de noção tradicional de nacionalismo. Uma constituição passa a ser o próprio elo dos cidadãos. Mesmo diante de diversidades culturais, a constituição passa a ser aquele objeto comum entre todos os cidadãos, não importando a sua diversidade e a sua etnia diferenciada. Existe a pan constitucionalização, que basicamente dizer que uma regra que tem que ser observada é que ao aplicar a constituição e ignorar as leis legislativas, poderá ocorrer essa pan constitucionalização. Ocorre que há uma grande aplicação da constituição e as leis ordinárias, as leis comuns feitas pelo legislativo são ignoradas. Nisso vai ferir a própria ideia de noção e de conformação do legislador. O papel do próprio legislador de criar normas infraconstitucionais vai ser ferido e nisso ocorre um risco para a própria democracia. Porque se o judiciário aplicar só a constituição e não aplicar propriamente a lei, ocorrerá uma falta de legitimidade. Já que grande parte dos juízes não são considerados eleitos pela população. Ocorre, portanto, uma diferenciação entre a pan constitucionalização e a liberdade de conformação do legislador. Então, esses são os temas relacionados. Temos, portanto, o constitucionalismo tratado aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo e é isso aí. Obrigado pela atenção.